boa noite galerinha novos tempos aqui de volta para o canal mundo numismático pessoal hoje nós vamos falar de três moedas a primeira é a bc 50 anos que está na minha mão aqui todas elas são de um real e atrás tem o desenho essa aqui tem o desenho do bc 50 anos temos a bc 40 anos aqui certo e temos aqui a juscelino bichek pessoal mas tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para dar para vocês sobre essas três moedas tá vamos começar com a notícia ruim pessoal a ruim que quem está falando na internet que elas têm muito valor é mentira elas não possui valor para colecionadores sabe porque pessoal cada uma delas tem a tiragem maior de 40 milhões de unidades cada uma então imagina a moeda é tem muita muita mesmo na praça entende 40 milhões mais de 40 milhões cada uma certo pessoal então essa é a notícia ruim olha a bandeira tem um valor porque ela tem apenas 2 milhões e 16 mil unidades tanto imagina essas moedas aqui com mais de 40 milhões quanto tempo do brasil a fora tá bom essa é a notícia ruim mas então qual é a notícia boa olha só a notícia boa é a seguinte que tu pode testar ver se ela é reverso pessoal aí sim tá aí sim como é que eu vou como é que faz o teste pega ela aqui que a tua mão aqui assim nessa posição e gira ela aqui ó tá a minha não é reverso certo então a minha aqui eu vou conseguir no máximo r$ 50 R$ 1,30 por ela esse é o preço pessoal tem alguns canal aí que quer ganhar visualização inscritos e estão colocando 200 reais por moeda mas nos comentários não consegue nem nem visualizar porque deixou fechado entende tanto já vê que é só para ganhar visualização nós aqui falamos a verdade para vocês tá pessoal mas se nessa virada aqui a minha mulher tinha ficado nessa posição aqui ó ou de cabeça para baixo tá ela seria uma reversa se ela ficasse assim reversa horizontal e se ela ficasse assim reversa invertido pessoal aí você teria no mínimo 30 reais em sua mão no mínimo uma moeda reversa reversa vale 30 reais se ela não for reversa nem batida dupla e não tiver nenhuma anomalia nela pessoal infelizmente ela só vale um real e 30 centavos no máximo tá pessoal grande abraço eu peço a todos que se inscrevam no canal deixe seu like e comente o vídeo grande abraço e uma boa semana a todos